E a nossa arte de hoje, gente, vai ser essa linda garrafa com cacho de uva feito com aquelas gemas maravilhosas que encontramos em lojas de variedade E essa garrafa, pessoal, ela está pintada com a tinta metálica alumínio Pois é, é uma tinta muito bacana, tá? E assim, o brilho dela é bem light, eu gostei muito Então vamos agora para o passo a passo Aqui está a garrafa, ela já está pintada, gente Eu colei uma garrafinha, tá? De perfume, essa é até plástica Então eu fiz a colagem com a cola instantânea E agora eu vou colocar, ó, essa fita, ela é meia metálica Encontramos em lojas de aviamento ou então em armarinho No meu caso eu comprei armarinho, que normalmente os armarinhos, né? Já tem tudo, fita, tudo você encontra Aí eu estou mostrando para vocês o saquinho com as geminhas Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar essas folhinhas também artificial Que eu vou utilizar para o nosso trabalhinho Tudo isso eu vou colar com cola instantânea Mas em algum momento eu vou utilizar também a cola quente Porque eu senti que tem coisas que a cola quente faz o trabalho melhor Como essa fita metálica aí, eu usei a cola quente Ficou bem melhor com a cola quente, tá? Eu até inicio com instantânea, mas eu preferi fazer isso com a cola quente Então eu comecei, gente, aplicando, ó, duas folhinhas Meio que lateral, tá? Meio que na lateral da garrafa E agora, ó, eu estou colocando essa fitinha metálica aí Fininha na parte de cima Para dar esse acabamento E eu estou fazendo o uso da cola quente, como eu disse a vocês Agora, ó, a parte de baixo eu já tenho uma fita maior É linda demais, gente É muito baratinha, imagina só Essa mais larga eu paguei R$1,80 por um metro E a menor eu paguei R$1,40 Então vale muito a pena, tá? Porque ela é maravilhosa Agora eu estou aplicando na parte de cima É um trabalho rápido, simples e de muita beleza E ficou desse jeito, olha que bacana Eu resolvi também colocar um pedacinho dessa fita metálica na parte de cima Agora, gente, ó Eu vou começar também a colocar mais folhinhas Lembrando que vocês aí, fiquem bem à vontade, tá? Se quer colocar muita folha, menos folhas Eu acho que eu até exagerei na folha Eu coloquei bastante Se você quiser colocar menos, você coloca No final sempre vai ficar bacana É só você saber distribuir direitinho Tenho certeza que vai dar tudo certo Então vamos começar Eu vou começar, gente, eu vou mostrar pra vocês 4 geminhas, tá? Mas depois eu acrescento mais um Então no início vai ser 5 geminhas Começa com a carreira de 5 Então pra adiantar Já vou colocando a cola instantânea E reservando Na hora só colar Fica bem mais fácil Aí, ó Acrescentando Acrescentando a quinta geminha Total 5 A primeira carreira é 5 A segunda, gente É 4 gemas Então se a primeira eu coloquei 5 A segunda carreira é 4 Pronto Colei Olha como é desse jeitinho aí, ó Agora vamos pra 3 geminhas E agora vou novamente Continuar com mais 3 Ficou desse jeitinho Tá ficando bonito, hein? Tô gostando Vamos continuar Agora 2 Vou repetir novamente 2 2 Novamente 1 E 2 Coloquei por cima da folha mesmo E finalizo com 1 geminha Só, gente, que no final eu achei que eu poderia colocar mais 1 geminha Então eu coloco, eu repito novamente, coloco outra geminha embaixo Então eu finalizo com 1 geminha E depois outra Aí, ó, eu colocando, ó No cima da fita mesmo E agora o que a gente vai fazer? Pra dar ideia de 3D A gente vai aí em alguns locais Tá? Você vai aplicando mais alguns geminhas Vai preenchendo Não precisa fazer tudo São alguns locais que você acha Que deve colocar geminha Você coloca Notem que eu mostrei aí a parte de cima, tá? Desse frasquinho E tem um nomezinho A tinta não deu pra apagar isso aí Então eu peguei um pedacinho Dessa fita metálica e coloquei em cima Pra fazer um acabamento bem legal Agora eu vou ajeitando Colocando mais folhas Vamos agora pro acabamento, gente Que é com corda de sisal, né? Então eu faço desse jeitinho Presta atenção É só dobrar um pedaço E a gente começa a dar voltas, ó E amarra no meio Desse jeitinho E aí, gente Deu pra entender? Eu acho que tá bacana Vamos continuar Desse jeito você abre bem, ó Você vai separando Tá? E aí, novamente Com o uso da cola instantânea Para garantir a colagem Você vai colar esse laço Feito com corda de sisal Ah, Cris Mas eu não tenho corda de sisal Pode ser outra coisa? Pode Poderia ser até Aquela fita Que a gente fez o trabalho Na garrafa E agora, gente Não sei se vocês lembram De uma florzinha Que eu mostrei Que ela é colorida Sabe? Uma cor assim maravilhosa Eu colei em cima da geminha E fiz o acabamento Em cima do laço E aí Eu vou mostrar agora pra vocês É uma florzinha Ela parece uma lantejoula Aí eu aproveitei E colei em cima Do frasquinho Vou colocar um aí na frente Gente, a arte ficou desse jeito Eu amei Esse brilho metálico do alumínio Ficou maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham curtido, gente Curtam bastante Quero que vocês possam fazer também, tá? Não se esqueça de deixar aquele like Pra fortalecer E até a nossa próxima arte Tchau, tchau! Tchau! Tchau!